O que é a questão de conflitos dentro da América Latina? Os padrões socializantes. Que padrões socializantes são esses? A ideia de que um governo de melhor distribuição de renda, de melhor qualidade de vida da população, atendendo as necessidades básicas dessa população, e é a partir daí que eles criam esse grupo revolucionário. Claro que aí você vai pensar, bem, era mais um daquele grupo bipolar. Ou seja, o governo era capitalista e eles tinham uma tendência socialista. Perfeito. Dentro dessa ordem, ou dessa ótica, você pode analisar assim. Mas o que acontece? Esses grupos socializantes vieram da base, base rural principalmente da Colômbia. Então o que ocorre? Eles ficavam mais próximos da floresta por estarem mais no interior da Colômbia. Então se você imaginasse que a Colômbia era esse quadrado aqui, eles pegariam essa parte mais interna aqui. Então a floresta estaria dentro dessa área aqui. Então eles inicialmente lutam ali contra o governo, mas sem grandes recursos financeiros, com algumas dificuldades. E o maior problema que a galera vê em relação a esses grupos revolucionários, é que eles se associam, diferente, por exemplo, dos cubanos, dos mexicanos, que reivindicam também a autonomia no sul do México, a ideia de que o narcotráfico traria condições financeiras para que eles tivessem os armamentos necessários para lutar contra o governo. Então há uma associação dos grupos socializantes com o narcotráfico. Isso deixa uma caracterização diferente para esses grupos. Que diferença é essa? Quer dizer, a ideia de que não são socialistas, mas sim terroristas ligados ao narcotráfico. Na verdade a origem é socialista. Posteriormente há uma integração com os grupos do narcotráfico, que também valorizam o governo colombiano. Então na verdade os narcotraficantes aproveitam a sua influência na economia colombiana, que é muito grande, dado o seguinte, se você acabar com o tráfico hoje lá, ou com o narcotráfico, 51% da economia colombiana quebra. Então você já viu a importância do narcotráfico nesse contexto. Então eles jogavam dos dois lados, apoiavam o governo e também apoiavam os grupos socializantes, ou do socialismo, ou grupo que queria uma redistribuição melhor dessa renda. Então essa junção com o narcotráfico é mais associada hoje com os grupos socialistas, e não com o governo. Mas isso sempre existiu na colônia, é uma característica. Só que ninguém falava que o Marulanda ajuda só os grupos guerrinheiros. Não, o Marulanda também ajudava o governo. Então ele durou lá no país. Você vai falar, por exemplo, do Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar, por exemplo, redistribuía armas dentro da Colômbia. Foi preso e trazido para o Brasil. Quer dizer, dentro das partes, quer dizer, a favor das partes, você tinha esse ser, vamos dizer assim, que tinha tendências ao crime, a apoiar, por exemplo, os grupos das partes. Aí você vai pensar, será que era assim mesmo, funcionava assim? Era exatamente isso. Só que, com o passar do tempo, os grupos paramilitares também começaram a surgir na Colômbia, e que apoiavam naturalmente os grupos de grandes comerciantes, grandes industriais, da classe alta. Então você tem uma verdadeira guerra civil ali dentro, entre grupos paramilitares e grupos das partes. Então essa briga se tornou violenta. E o próprio governo colombiano mediando isso. Claro que os Estados Unidos não perdeu tempo. Naturalmente tratou de apoiar o governo colombiano. E mais recentemente esse apoio foi verificado. Por quê? Porque os Estados Unidos passam armamentos ou vendem armamentos para a Colômbia a preços até mais baratos. Mas armas de segundo calibre, terceiro calibre, de menor importância no contexto militar americano. E logicamente ele diz apoiar o governo vendendo essas armas. Não bastasse isso, o próprio apoio do governo colombiano incluiu agora com o tio Obama, mais recentemente, e por acaso aqui nós estávamos no governo Lula nesse período, e na Venezuela nós estávamos com o governo do Hugo Chávez, a ideia de se criar bases americanas dentro da Colômbia. E essas bases americanas entrariam dentro da floresta, que naturalmente atingem as áreas da Venezuela, do Peru, do Brasil. Claro que os governos da Venezuela, do Brasil, do Peru, se colocaram contrários à ideia dessas bases colombianas para combater as partes. Vocês imaginem, por exemplo, se um ataque americano mais forte acaba invadindo o nosso território. Como retirar agora esses soldados americanos? A dificuldade nossa seria muito grande. Claro que o Lula ficou bastante preocupado. Foi aí que você ouve falar, por exemplo, em comprar aviões da França, a comprar submarinos atômicos da França. Você vê o Chávez indo à Ucrânia, à Rússia, ao Cazaquistão, comprar armamentos para a Venezuela. Ué, mas por que eles estão se armando? Havia uma preocupação natural com essas bases americanas aqui dentro. Então, o combate do governo da Colômbia preocupa os países latino-americanos, em especial da América do Sul, justamente por causa dessa penetração. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o NAFTA tinha como objetivo o desenvolvimento do comércio da América do Norte. Mas a ALCA, por exemplo, o objetivo era a integração de toda a América. Agora, você imagina, mas quem vai apoiar isso? A Colômbia seria o primeiro país a apoiar. O Chile seria o segundo país a apoiar. Então, a partir daí, os Estados Unidos estabelecem uma relação cordial com a Colômbia, com o Chile, justamente para trazer esses países para a sua integração, que é a formação da ALCA. Não aceita, naturalmente, pela Venezuela, pelo Brasil, pelo Peru, pelo Equador. Então, você vai falar, mas por que não aceito? Porque essa influência americana seria muito forte, já que os americanos já têm grande influência no nosso comércio aqui latino-americano. Esse é o problema. Então, no caso, a tentativa de acordo das FARC agora vem justamente através de vitórias sucessivas do governo, com o apoio dos Estados Unidos, sobre esses grupos das FARC. Então, uma das vitórias associadas à questão lá da fronteira com o Equador, também na fronteira com o Peru, em que eles conseguem destruir os líderes das FARC. E, mais recentemente, eles colocam a ideia de possibilidade de acordo entre as FARC e o governo colombiano. Claro, o governo colombiano está entendendo como uma vitória. E as FARC dizem que não, que eles vão para o acordo, para o bem da população colombiana, para que o país não fique dividido, para que eles possam se desenvolver de outra maneira. Claro que hoje, em condições normais de temperatura e pressão, 40% do território colombiano é dominado pelos líderes das FARC, ou o grupo das FARC. Então, eles têm 40% do país e o governo 60%. Quer dizer, como conviver num país como esse? E que a droga é a base da economia. Quer dizer, olha a dificuldade. Naturalmente, que os Estados Unidos falam em combate ao narcotráfico, ao combate a essa estrutura. Mas, na verdade, o que a gente vê não é bem isso. Porque, se não, claro, se os Estados Unidos tivessem um interesse maior, ele já teria acabado com isso. Quer dizer, é que se permaneça esse clima de indefinição, para que ele possa, naturalmente, se aliar ao governo e prestar esses serviços de venda de armas, de apoio, entre aspas, geopolítico, e até a criação possível de uma base militar aqui na América do Sul, especialmente na floresta. O que deixaria o Obama muito feliz. Claro que, com o governo Obama, você vê também a reativação dos porta-aviões americanos circulando em toda a América Latina. Não é isso? Na quarta frota. E, consequentemente, isso foi um indicativo de que os Estados Unidos querem manter a sua influência dentro da América Latina. Claro que não foi esquecido aí o Big Stick, a América para os americanos, da doutrina monro. Quer dizer, os Estados Unidos ainda observam a América Latina como um grande quintal do mundo aí, a América Latina. E os Estados Unidos, ele quer justamente retirar essa ideia de que ele não se preocupa mais com a América Latina. Ao contrário, o Obama visitou a África, o Obama visitou o Brasil com a nova presidente Dilma, visitou o Chile com o novo presidente, e cada um foi fazendo, quer dizer, a sua ação, aquela mais conveniente, a sua estrutura. No caso aqui, os colombianos são felizes da vida, porque agora em Cuba eles vão poder negociar essa posição e naturalmente tornar o país mais ativo sem essa pressão das partes nas suas costas, que seria muito difícil. Ok, gente? O que é isso? 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 Obrigado.